Música Fala pessoal, estou de volta Vou mostrar pra vocês hoje um quadro novo no blog É Nostalgia Um quadro de análise e vídeos comentados Sobre jogos clássicos, jogos antigos E hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Didi Kong Waste 64 É um jogo que eu curti muito Achei muito melhor que o Mario Kart 64 Pois tem mais opções, mais modos Você pode correr com karts, lanchas e aviões É um jogo bastante diversificado Estou aqui jogando no modo aventura Na primeira fase Cheguei a jogar bastante esse jogo Cheguei a um nível bem avançado Não terminei o modo aventura Depois parei de jogar E aqui eu estou recomeçando a aventura Pra mostrar pra vocês Galera, eu vou estar fazendo uma enquete Acho que toda semana Pra decidir o vídeo que eu vou fazer Então, votem nas enquetes Estou jogando no emulador Project 64 No PC Acelero com X Z Eu jogo os poderes E na setinha Movimento O kart Quero mostrar pra vocês Uma corrida No avião Mas Não vai dar pra me mostrar não Eu não quero fazer um vídeo muito longo Caí na água Estou em quarto lugar Esses balõezinhos azuis É sempre turbo O verde eu acho que é Bananinha Não sei Mas tem um padrão O azul é sempre turbo Vermelho é Vermelho é Ah, não peguei Vamos ver aqui o verde Nossa, não consegui pegar Meu Deus O verde é essa gotinha Sempre Talvez esse seja Um defeito do jogo É A pouca quantidade de poderes Não consigo pegar os balões Que isso E o vermelho é sempre esse Míssel Eu sempre faço isso aqui Nossa Vou chegar em segundo mesmo Parece que eu vou chegar em segundo E acabei vencendo a corrida Então é isso galera Que eu Irei mostrar do jogo Espero Que gostem desse novo quadro Votem Ajude o blog No topblog 2011 Só clicar no banner Que você encontra No blog Dá seu twitter Seu e-mail É muito simples de votar Então me ajudem Sigam-me no twitter Arroba Dozezgames Então é isso galera Espero que tenham gostado